Desenho animável Desenho animável Desenho animável Desenho animável Perigoso 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 Logista 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 Favorito 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 Histórico 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 Introduzir 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 Juntos 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 Toque 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 Mudança 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 Rápido 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 Desenho Animado Desenho Animado Perigoso Perigoso Logista 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 Favorito laisser Logista Hervorito Especial digital Histórico Introduzir Introduzir Juntos Juntos Toque Toque Mudança Mudança Rápido Rápido Vestir 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 Balde 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 Escorregano 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 Escorregar Veículo 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 Feliz 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 Solitário 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 Osso 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 Durante 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 Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Motorista 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 Vestir Vestir Balde Balde Escorregar Escorregar Veículo Veículo Feliz Feliz Solitário Solitário Osso Durante Durante Local na rede internet Local na rede internet Motorista Motorista Espaço 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 Plástico 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 Sepultura 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 Bola 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 Relatório 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 Sentir 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 Tornar-se 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 Emprestar 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 Corredor 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 Ganhar 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 Espaço Espaço Plástico 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 Sepultura 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 Bola Bola Relatório 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 Sentir 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 Tornar-se 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 Emprestar Emprestar Corredor Corredor Ganhar Ganhar Ferrovia 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 Pergar 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 Fritar 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 Mês 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 Perder-se 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 Estrada 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 Desperdício 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 Sonolento 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 Aqui 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 Subtrair 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 Ferrovia Ferrovia Pegar Ferrar Fritar Fritar Mês Mês Perder Perder Estrada Estrada Desperdício Desperdício Sonolento 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 Aqui Aqui Subtrair 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Imagina 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 Lida 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 Você 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 Difícil 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 Programa 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 Avião 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 Natureza 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 Lembrar 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 Fogo 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 Esta noite Esta noite Esta noite Imagina Imagina Lida 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 Você 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 Difícil 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 Programa 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 Avião 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 Natureza 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 Lembrar 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 Fogo 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 Opinião 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 Capacete 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 Acreditam 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 Acreditam. Acreditam. Velozes. 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 Friado. 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 Buraco. 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 Como. 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 Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Fraco 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 Chão 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 Opinião Opinião Capacete Capacete Acreditam Acreditam Velozes Velozes Friado Friado Buraco Buraco Como Como Com licença Com licença Fraco Fraco Chão Chão Sorte 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 Reciclar 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 Uralha 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 Atividade 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 Bravo 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 Rir 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 Dinhairo 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 Eultronico 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 Dentista 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 Poema 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 Sorte Sorte Reciclar Reciclar Orelha Orelha Atividade Atividade Bravo Bravo Rir Rir Dinairo Dinhairo Eultronico 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 Dentista 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 Poema 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 Névoa Média Névoa 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 Média Névoa Névoa nevado 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 peru 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 Deus 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 passado 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 partida 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 igreja 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 poucos relaxar 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 ensolarado groom ensolar 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 névoa Névoa Noval Noval Peru Peru Deus Deus Passado Passado Partida Partida Igreja Igreja Poucos Poucos Relaxar Relaxar Ensolarado Ensolarado Somente 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 Retorna 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 Facto 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 Parece 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 Criança 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 Irmão 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 Eu 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 Importam 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 Região 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 Segredo 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 Somente Somente Retorna Retorna Facto Facto Parece Parece Criança Criança Irmão Irmão Eu Eu Importam 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 Região Região Segredo Segredo Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Mensagem 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 Cidade 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 Usualmente 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 Árvore 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 Baixa 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 Desaporte 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 Exemplo 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 Plantar 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 Por Sorte Por Sorte Por Sorte Mensagem Mensagem Comunitar Comunitar Cidade 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 Oswalmente 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 Árvore Árvore Baixa Baixa Passaporte Passaporte Exemplo Exemplo Plantar Ilha 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 Verifica 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 Nuvem 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 Sombrio 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 Local 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 Futuro 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 Sibonete 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 Senhorita 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 Viagem Viagem Viagem. 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 Ilha. Ilha. Verifica. Verifica. Nuvem. Nuvem. Sombrio. Sombrio. Local. Local. Futuro. 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 Sibonete. Sibonete. Barnulho. Barnulho. Senhorita. Senhorita. Viagem. Viagem. Castanho. 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 Prejuízo. 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 Esquerda. 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 Máquina. 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 Obedecer. 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 Cumprimentar. 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 Amarelo. 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 Senhor. 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 Tumscópio. Tumscópio. TELESCÓPIO TELESCÓPIO CIÊNCIA 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 CASTANHO CASTANHO PREJUÍZO PREJUÍZO ESQUERBA ESQUERBA MÁQUINA MÁQUINA OBEDECER OBEDECER COMPRIMENTAR COMPRIMENTAR AMARELO AMARELO SENHOR SENHOR TELESCÓPIO TELESCÓPIO CIÊNCIA CIÊNCIA PERSONAGEM 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 Cozinhar Período de férias Queimar Quemar Quemar Evalla 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 Diferença 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 Sair 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 Construir 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 Branco 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Personagem Personagem Cozinhar Cozinhar Período de férias Período de férias Queimar Queimar Abelha Abelha Diferença 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 Sair Sair Construir Construir Branco 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 Além disso Além disso Além disso Nome 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 Acontecer 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 Suave Suave Lado fora Escritório Ter Enel 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 Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Ainda 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 Nome Nome Acontecer Acontecer Suave 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 Lado fora Lado fora Escritório 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 Ter Ter Anel Enel 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 Enquanto 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 Fazer compras Fazer compras Fazer compras Ainda Ainda Noite 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 Volta 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 Escritorário 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 Cientista 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 Torcer 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 Longe 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 Outro 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 Oi 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Construção 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 Noite Noite Volta Volta Escriturário Escriturário Cientista Cientista Torcer Torcer Longe Longe Outro Outro Oi Oi Em Linha Rita Em Linha Rita Construção Construção Especial 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Honesto 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 Cultar 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 Atrás 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 Temperatura 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 Respeito 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 Porquê 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 Detais 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 Deitar Forte 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 Especial Especial Meio Ambiente Meio Ambiente Honesto Honesto Coltar Coltar Atrás Atrás Temperatura 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 Respeito Respeito Porquê Porquê Deitar 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 Forte Forte Linha 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Artista 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 Porcento 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 Homem de Negócios 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 Tô 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 Tor Orgulhoso 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 Ventoso 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 Caçar 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Linha Linha Ao longo Ao longo Artista Artista Porcento Porcento Homem de negócios Homem de negócios Tor Tor Orgulhoso 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 Um negócio. Cão. 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 Seco. 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 Culcar. 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 Para. 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 Caso. 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 Electricum. 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 Nascermos. 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 Cheio. 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 Ocultar. 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 Fábula. 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 Cão. 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 Seco. 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 Colcar. Colcar. Para. Para. Caso Caso Elétrico Elétrico Nascemos Nascemos Cheio Ocultar Ocultar Fábula Fábula Claro 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 Segurança 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 Chevoso 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 Exame 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 Fresco 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 Soldado 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Mestre 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 Luta 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 Estrangeiro 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 Claro Claro Segurança Segurança Fresco Soldado 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 Nas proximidades Nas proximidades Mestre 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 Luta 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 Estrangeiro 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 Rainha 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 Teste 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 Ciclo 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 Passear 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 Advogado 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 Importante 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 As vezes As vezes As vezes As vezes Rabo 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 Simbolo 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 Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Rainha Rainha Teste 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 Ciclo 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 Passear 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 Importante 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 As vezes sophisticated casos später Rabo Rabo Símbolo Símbolo Eu mesmo Eu mesmo Queiloroso 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 Aguarde 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 Manter 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 Neve 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 Rocha 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 Informação 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 Estranho 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 Canto 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 Implorar 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 Aconselhar 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 Quiloroso Quiloroso Aguarde Aguarde Manter Manter Neve Neve Rocha Rocha Informação Informação Estranho Estranho Canto Canto Implorar Implorar Aconselhar Aconselhar Excelente 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 Seu Céu 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 Descobrir 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 Tamanho 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 Sugerir 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 Tesouras 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 Poluir Poluir Poluir-se Poluir-se Rico 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 Proprietário 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 Lavo 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 Excelente 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 Seu Seu Descobrir 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 Tamanho tamanho, sugerir, sugerir, tesouras, tesouras, poluir, poluir, rico, rico, proprietário, proprietário, lavo, lavo, frio, 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 febre, 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 bebida, 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 sólido, 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 todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, remédio, 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 exposição, 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 calendário, 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 próprio, 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 empurrado, 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 frio, frio, febre, bebida, 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 sólido, 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 todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, remédio, 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 supplemental, aprovado, expoDentão, e, comimento, Expo clear exposição, 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 e, com. ουμε admirado, que sigue la lawnă, drifted, �� présentels, lembrando, próprio, erhaltenes, Empurrar D D D D Esposa 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 Leve 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 Diligente 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 Estude 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 Engenheiro 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 Vejo 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 Biblioteca 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 Legal 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 Houve Houve um Houve um Houve um Houve um Houve um D D Houve um Houve um Houve um Houve um Houve um Seu Houve um Estude Engenheiro Engenheiro Vejo Vejo Biblioteca Biblioteca Legal Legal Ovo Ovo Planeta 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 Um Mercado Um Mercado Um Mercado Um Mercado Impressionar 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 Pressa 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 Qualquer Qualquer Coisa Qualquer Coisa Qualquer Coisa Qualquer Inventar 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 Venha 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 Meio Maio 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 Fumaça 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 Caro 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 Planeta Planeta Um Mercado Um Mercado Um Mercado Um Mercado Impressionar 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 Pressa Pressa Qualquer 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 Coisa Qualquer Coisa Inventar Inventar Venha Venha Meio 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 Fumaça 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 Caro Caro Ouvir 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 Sinto 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 Resistente Resistente, 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 anjo, 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 anjo. Ponte, 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 metade, metade, metade. Esqueço, esqueço, esqueço. Esqueço, saltar, saltar, saltar. Ponte, ponte, ponte. Ponte, ponte, ponte. Ponte, ponte, ponte. Ponte, ponte. Simples, simples. Resistente, resistente. Anjo, anjo. Ponte, ponte. Ponte, ponte. Ponte, ponte, ponte. Ponte, ponte. Obrigado. Obrigado. Obrigado Obrigado Saudável 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 Poupar 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 Terra 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 Precisar 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 Ninguém 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 Cuidado 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 Refeição 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 Brato 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 Barato Saúde 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 Obrigavam Obrigavam Saudável Saudável Poupar Poupar Terra Terra Precisar Precisar Precisar. Ninguém. Ninguém. Cuidado. Cuidado. Refeição. Refeição. Brato. Barato. Saúde. Saúde. Mandar. 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 Borda. 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 Erros. Erros. Erros Erros Sobrevivência 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 Procurar 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 Famoso 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 Crida 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 Boa 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 Distrito 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 I I I I Mandar Mandar Borda Borda Arroz Arroz Sobrevivência Sobrevivência Procurar Procurar Messo Famoso 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 Confu Querida, querida, boa, boa, distrito, distrito, e novo, 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 novo Escolher, escolher, escolher Olá 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 Voluntário 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 Já Todo 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 Seguro 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 Convite 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 Escolher Olá Olá Volontário Volontário Manhã Manhã Já Já Todo Todo Seguro Seguro Engraçado 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 Convite Convite Pintura 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 Bolo 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 Coração 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 Cartão Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal FALHOU FALHOU VENDER VENDER COMO 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 ATRAVÉS 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 SERVIÇO 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 PINTURA 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 BOLO BOLO CORAÇÃO CORAÇÃO CARTÃO POSTAL CARTÃO POSTAL PASSAR PASSAR FALHOU 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 Através. Serviço. Serviço. Aceita. 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 Azul. 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 Mãe. 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 Ator. 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 Cavalo. 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 Nublado. 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 Oanec de neve. Oanec de neve. Oanec de neve. Oanec de neve. Lição. 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 Ocãnse. 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 Clás. 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 Aceita. Aceita. Azul. Azul. Mãe. Mãe. Ator. Ator. Cavalo. Cavalo. Nublado. Nublado. Oanec de neve. Oanec de neve. Lição. Lição. Ocãnse. Ocãnse. Clás. Clás. Classe Ampla 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 Masculino 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 Sei 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 Brilho do Sol Brilho do Sol Brilho do Sol Brilho do Sol Salve 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 Acima 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 É durável É durável É durável Adorável Solta 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 Adiante Adiante Aviante Aviante Tigela 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 Ampla Ampla Masculino 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 Sem Sem Brilho do Sol Brilho do Sol Brilho do Sol Salve 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 Acima 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 Adorável 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 Solta 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 Aviante 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 Tigela 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 Bem-vinda 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 Milho 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 Gráfico 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 Piloto 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 Presidentes Presidente Presidentes Presidentes Eu vento Frentes Frentes Alimentação 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 Lançar 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 Choro 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 Bem-vinda Bem-vinda Milho Milho Gráfico Piloto Piloto Presidente Presidente Evento Eu vento Frente Frente Alimentação 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 Lançar lançar choro choro nós 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 objetivo 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 clique 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 dragão 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 flutuador 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 mover 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 Questão 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Treze 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 13 Perna 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 Nós Nós Objetivo Objetivo Clique Clique Dragão Dragão Flutuador Flutuador Mover Mover Questão Questão Lugar Colocar Lugar Colocar 13 13 Perna Perna Inteligente 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 Surpreendente 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 Significar 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 Lento 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 Clube 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 Clima 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 Cedo 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 Clima 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 Brillante Lua 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 Inteligente Inteligente Surpreendente Surpreendente Significar Significar Lento Lento Clube Clube Clima Clima Cedo Cedo Questionário Questionário Brilhante Brilhante Lua Lua Pugas 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 Amiga 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 Rota 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 Tipo 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 Mãe Comunicar Comumicar Comunicar Comumicar Comunicar Inseto Violento 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 Selvagem 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 Pogás Pogás Amiga Amiga Rota Círculo Círculo Tipo Tipo Ordem Ordem Comunicar Comunicar Inseto Inseto Violento Violento Selvagem Selvagem Tchau.